Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como abrir arquivos de vídeo H.264 Caso você pegue aí no DVR, eu tenho um arquivo aí que recebeu, deseja abrir e não consiga Primeiramente, você vai no Google aí e digita Download VLC, vai no site do VLC, faz o download, instala Aí vocês podem ver ele, parece até um Media Player da Microsoft, mas não é Aí, quando você estiver com o seu arquivo, vai clicar com o botão direito, H.264 ali Abre com, aí vamos vincular o VLC, você vai clicar aqui, sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos Clique em mais aplicativos que ele não vai aparecer aqui, aí vai abaixar, seleciona o VLC Player E aí, ok, vai ser vinculado e já vai tocar o vídeo Aí vocês podem ver que tocou automaticamente, porém, se o seu não tocar, você vai aqui Nas configurações em ferramentas do seu VLC, Preferências ou Ctrl P Para abrir as preferências Vamos aqui, Exibir configurações em detalhado Aí, vamos procurar uma opção chamada... Eu esqueci, peraí, vou achar aqui, Descombinadores Aí você vai clicar em Descombinadores E aqui, Módulo Descombinando Automático Você clica e aí vai escolher o formato H.264 Salva e tenta novamente para ver se vai funcionar No meu já funcionou automaticamente Caso no seu não funcione, faz isso aí nas configurações Faz o teste aí que provavelmente vai funcionar E é isso, se você gostou, curta e assine o nosso canal Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri